Música Nada como um fim de tarde, um banquinho de praça e um livro como boa companhia. E ler tem sido uma das principais atividades adotadas na cidade de Caixara. E tudo praticamente estimula a formação de bons leitores aqui na cidade. Na terra do maestro Joaquim Pereira, um dos fundadores da Orquestra Sinfônica da Paraíba, e do ator Rafael de Carvalho, que participou de 34 filmes e 5 novelas, há mais gente interessada em cultura, em educação. E gente muito pequena, viu? Deixa no castelo e prepare-se para perder sua vida. O homem voltou para casa com o coração pesado. A criançada despertou agora para a leitura, mas com a vontade enorme de ler tudo o que vem pela frente. O mercador riu e disse, minha filha, voltarei, mas diga o que você quer que eu traga. Pai, traga-me uma rosa. Me ensinaram a ler no primeiro ano. O que você já leu de historinha que você gosta, que você mais gosta? Aladim. Por que é importante ler? Para as pessoas aprenderem a ler muito, aí eu leio muitas minhas histórias em casa. Essas crianças frequentam bibliotecas criadas e mantidas pelo grupo Atitude. O grupo voluntário existe há 10 anos na cidade de Caixara, e oferece diversos serviços e atividades culturais. Entre os projetos administrados pelo grupo, estão três bibliotecas, E muito bem frequentadas. A média é de 500 leitores por mês. A maioria, criança e adolescente. Quando as crianças saem da escola, eles passam para casa e antes param aqui. Começam a ver os livros, e a gente então tem que incentivar as crianças a pegarem um livro adequado da idade deles, para levarem para casa, lerem, então tem um tempo, dependendo da grossura do livro. Dois dias, cinco dias, até quinze dias. O grupo Atitude conta com cinquenta voluntários, que cuidam das bibliotecas, visitam escolas, como extensão do projeto de incentivo à leitura. Não tem aquela desculpa de não ter o que ler, porque aqui são três bibliotecas, em todas as principais ruas de Caixara, que tem um bom acervo e garantir às pessoas boas histórias, vamos dizer assim, muitas gostosuras. Para a professora Amanda, integrar o Atitude tem um gostinho de gratidão. Ela fez o cursinho pré-vestibular oferecido pelo grupo. Passou no vestibular, concluiu o curso de letras na UEPB, e hoje tem o maior prazer de ser voluntária. Contribuiu bastante com a educação, com a formação de muitas pessoas na nossa cidade. Ele amava todas.